Eu vou deixar o pessoal do banco do ABC narrar o jogo, eles cantam todos os lances. Leandro entrou na área, bateu cruzado! Gol! Novo apagado! É bem forte! Do Fortaleza! Pra abrir o placar do Alcim de Santos! O Leandro aparece, bate cruzado numa ótima bola enfiada. E a conclusão do Reginaldo! Ele abre, Ederson tentou devolver, troca de passes foi boa, sai do gol o Douglas. Ele dá pênalti! É pênalti para o ABC! Sete minutos nesse segundo tempo, autorizado, pé direito! Gol! João Paulo! É o empate do ABC na cobrança de pênalti! Tchau!